Olá, vamos ver o que é na piscina hoje! Vamos sim, Helena! Ei, 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 Helena! Volta aqui! Precisa passar o protetor! Ah, mamãe! Ah, tem que passar, porque senão o sol queima, faz o dói... Né, Helena? Prontinho, agora você tá protegida! Pode ir lá! Tchau! Oba, eu vou brincar na piscina! Sim, eu tô aqui na piscina, no parque aquático... É... É, que os merda! Você molhou tudo! Meu Deus! Não pode molhar as pessoas assim, não! A Helena molhou o moço! Ele é minha! Helena, filha! Por quê, mamãe? Você tá jogando toda a água pra fora! Você molhou todinho o moço ali, ó! Desculpa, mamãe, foi sem querer! Então tá bom, Helena! Mas agora você vai ter que ir lá e pedir desculpa pro moço, tá bom? Vem! Vamos lá pedir desculpa pro moço! Porque não pode jogar água pra fora da piscina! Vai lá! Moço, moço, desculpa! Só um minutinho! Oi, o que foi, princesa? Desculpa, moço! Por quê? Por quê, desculpa? Porque eu joguei a grana lá fora que você tava andando aqui! Ah, tudo bem, então! Parabéns! Você é muito educado, tá bom? Vai brincar, então! Só cuidado pra não molhar as pessoas, tá bom, princesa? Tá bom! Tchau! Tchau! Que gracinha! Tchau! 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 Eu tô ficando sacadinho, eu me lembro! Yummy! Vamos buscar! Aqui é uma piscina! Ai, tá muito fio lá fora! Ah, aqui é uma piscina mesmo! Hum, que delícia! Hum, que fome! Cadê o meu Doritos? Helena comendo Doritos dentro da piscina! Helena! Filha! Olha só! Tem comida dentro da piscina! Não pode comer dentro da piscina! Além de estragar a comida, você também suja a piscina, filha! Você quer comer Doritos? Sim! Então vamos lá fora! Vem! Você tava com frio? A mamãe te enrola na toalha, tá bom? Vamos lá! Pra comer, só que dentro da piscina não pode! Se você tiver com frio, fala com a mamãe, tá bom? Tá bom! Mas não pode comer dentro da piscina! Mas não pode comer dentro da piscina! Prontinho! Hum, agora tá quentinho! Hum, agora tá quentinho! O quê? A Helena colocando a água da piscina na boca! Não, não, não! Helena! Ei! O quê? O que você tá fazendo? Nada! Helena! Não pode! Não, não, não! Você tá pondo a água da piscina na boca, Helena! Ah! Não, não, não! Não pode, Helena! Desculpa, mamãe! Eu não sabia! Não! Pode dar dor de barriga! A água da piscina não é limpinha assim! A gente não pode pôr ela na boca, tá bom? Tá bom! Continua brincando aí! Vai lá! Dá um mergulhão aí! Deixa eu ver! Uau! Empolgo! Pelo mais não, tá bonita medo! É! É, cocó! Hala! Mergulha! Uhu! Uhu! Oh, boy! O que é que eu brinquei aqui? Opa, cavalinho! Helena, desse jeito você pode cair, Helena. Não pode ficar assim na borda da piscina, tá? Se você cair aqui pra fora, não pode, tá bom? Só aí dentro, tá bom? Deixa eu ver você nadando então. Vai! Tá bom, um, dois, três e já! Então vai nadando aí, tá bom? Tá bom! Pega, Helena! Ele tem que olhar aí, Helena! Uhum! Ele tem que olhar aí, Helena! Ele tem que olhar aí, Helena! Aí, Laurinha, eu acho que tô com vontade de bater xixi! Tá bom então, vai Pode aumentar mais um pouquinho Helena, mas você não ia no banheiro fazer xixi? Sim, mas você não foi É porque eu ia, porque eu vou segurar Porque vamos Vamos Eita Helena, mas que amarelo é esse no chão? Eita Está frio Ah, que mojo Helena Olha, 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 olha aqui Que mojo Pegue ele Pika, tju pika, tju pika Pegue ele Ele, agora eu sei que meu pai que eu vou jogar o mais forte possível. Você tem que pegar, hein? 1, 2, 3 e... já! Ei, o que é isso? Meu Deus, o que aconteceu? Ei, chega essa bola aqui! Meu Deus, acertaram a bola no moço! Meninas, olha ali, ó! O moço, vocês acertaram a bola nele! Não, foi o... foi a Laura! Mas não pode jogar a bola tão alto e tão forte fora da piscina, né? Então vamos pedir desculpa! Então vamos pedir desculpa, ó! Moço, desculpa, tá? É, desculpa! A gente não vai mais fazer isso, tá? Tudo bem, meninas! Só tomam cuidado a próxima vez, tá bom? Pra não fazer de novo, tá? Ó, brincar devagarzinho com bola na piscina! Então... Vai brincar! Epa! Tadam! Uhul! Meu Deus, já tá muito tarde! Helena! Heleninha, filha! Vem! Já tá tarde! Vem, vamos! Vamos embora! Mamãe, o quê? Vem! Vamos embora da piscina! Já tá muito tarde! Olha só, você tá gelada! Eu tô com muito frio! Ai, ai, ai! Vamos pra o toalha e você! É que hoje tá muito frio, né? É, então... Vamos lá! Essas coisas... Prontinha? Prontas, né? Vamos! Lixo no chão! Que feio! Que feio! Mamãe, lixo no chão! É mesmo, Helena! Ai, ai, ai! Vamos lá jogar no lixo, então, né? Vamos lá! Prontas! Sim, eu tô aqui na piscina, no parque aquático, né? É! Que os meros! Mas ele molhou todo! A Helena molhou o moço! Pode molhar as pessoas, senão! Ele é minha! Helena, filha! Você molhou todinho o moço ali, ó! Desculpa, mamãe! Foi sem querer! Mamãe, desculpa! Só um minutinho! Oi, o que foi, princesa? Desculpa, amor! Por que desculpa? Porque eu joguei a gravação que você tava andando aqui! Ah, tudo bem, então! Parabéns! Você é muito educada, tá bom? Vai brincar, então! Só cuidado pra não molhar as pessoas, tá bom, princesa? Tá bom! Tchau! Que folhinho! Eu tô se sacadinho! Eu me lembro! Yummy! Vou buscar! Ai, tá muito frio lá fora! Ah, eu comecei na piscina mesmo! Cadê o meu Doritos? Helena, comendo Doritos dentro da piscina! Helena! Filha! Eu comendo dentro da piscina! Não pode comer dentro da piscina! Além de estragar a comida, você também suja a piscina, filha! Você quer comer Doritos? Sim! Então vamos lá fora! Vem! Tá bom, mãe! Hum, a garota tá quietinha! O quê? A Helena colocando a água da piscina na boca! Não, não, não! Helena! Não pode! Não, não, não! Você tá pondo a água da piscina na boca, Helena! Desculpa, mamãe! Eu não sabia! Não! Pode dar dor de barriga! A água da piscina não é limpinha assim! A gente não pode pôr ela na boca, tá bom? Tá bom! Continua brincando aí! Vai lá! Dá um mergulhão aí! Deixa eu ver! Uhul! Quero que eu brinquei assim! Helena, desse jeito você pode cair, Helena! Não pode ficar assim na borda da piscina, tá? Se eu pensou se você cair aqui pra fora, não pode, tá bom? Só aí dentro, tá bom? Deixa eu ver você nadando, então! Vai! Pega, Helena! Pega, Helena! Pega, olha aí, Helena! Uhum! Pega, olha aí! Pega, olha aí! Ai, Laurinha, eu acho que eu tô com vontade de fazer xixi! Você não foi! É porque eu vou segurar o piscina, porque eu vou segurar o piscina! Vamos! Helena, mas que amarelo é esse no chão? Vixe! Está frio! Ah! Mude, Helena! A minha amarela vem aqui! Pega, Helena! Pica, pica, pica! Pega, Helena! Pica! 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 Helena, agora se prepara que eu vou jogar o mais forte possível! Você tem que pegar, hein? Um, dois, três e... Já! Ei, o que é isso? Meu Deus, o que aconteceu? Ei, chega essa bola aqui! Meu Deus, acertaram a bola no moço! Meninas, olha ali, ó! O moço, vocês acertaram a bola nele! Não, foi a Laura! Mas não pode jogar a bola tão alto e tão forte fora da piscina, né? Então vamos pedir desculpa! Então vamos pedir desculpa, ó! Moço, desculpa, tá? É, desculpa! Tudo bem, meninas! Só tomam cuidado da próxima vez, tá bom? Para não fazer de novo, tá? Ó, brincar devagarzinho com a bola na piscina! Então! Vai brincar! Epa! Helena! Heleninha, filha! Vem! Já tá tarde! Vem! Vamos embora da piscina! Já tá muito tarde! Olha só, você tá gelada! Ai, ai, vamos para a toalha e você! É que hoje tá muito frio, né? Essas coisas... Prontinha? Prontas, né? Vamos! Lixo no chão, que feio! É mesmo, Helena! Ai, ai, ai! Vamos lá jogar no lixo, então, né? Vamos lá! 1, 2, 3 e já! Meu Deus! Meu Deus! Eu acho que é um dinossauro gigante! Você acha que é o quê, Helena? Dinossauro gigante! Eu acho que é uma coisa que... A Helena já ganhou! Uma coisa que a Helena sempre queria! E aí? Vocês adivinharam? Eu acho que não! Acho que não é nenhuma dessas coisas que vocês falaram! Então, eu acho que tá na hora de abrir! Ih! Faz isso aí! Puxa aqui, ó! Imagem! Eu acho que não é nenhuma coisa que a Helena! É o quê? Isso aí? É um trenó... ...da Frozen! Tá! É o que a Helena está saindo! Olha! É? É! E aí? Vou na pincão, ó! Eu vou pegar o saqueiro! 1, 2, 3 e já! Só tem lixo aqui? Não acredito. Ué, produção, cadê o resto das coisas? Tá aqui, ó. Vou fechar o olho, já volto, hein? Vou fechar, hein? Pera aí. Ó, então de olho vendado. Agora vou soltar e vocês vão contar até 3, daí pode virar, tá? Espera, não pode virar ainda. 1, 2, 3! Tchau, quero dar muito bonito! Não, não pode virar ainda. Máu, ele me derrubou, filho. Nossa, que lindo! Vocês nem viram de fora ainda com vocês? Ele acende fogo quando a perca... Acende fora! É a Elzeana! A gente aperta a buzina e ele faz isso, ó. Aí quando aperta de novo ele fala. Tem um porta-preco aqui, ó. Olha o de carro, ó. Que lindo! Tem o laço, tem o Elza. E do lado de cá tem a neve, tá escrito o Ana. Um, dois, três e... Plim! Que lindo! Que lindo! É a Elna! Agora sim você pode andar de novo, né? Sim! Viva! 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 Olha só que lindo Além de ter todas as músicas aqui Ser um floco de neve Olha o que tem aqui A coroa da Elsa E a coroa da Anna Olha que legal E olha tem tudo Como se fosse almofada Tem aqui ó Os flocos de neve É tudo cheio de glitter Tem duas ocidades a ré O frosco não pisca O frosco não pisca Só fica aceso Aqui do lado tem a nossa aqui Olha que lindo E aqui atrás Olha quem tem O coração Qual é a sua? A Anna E o Olaf E o Olaf E o Rafael E o Rafael Já pensou esse carrinho Piscando assim de noite no escuro? Já pensou esse carrinho piscando assim de noite no escuro? Já pensou? Já pensou? Vai lá no canal da Laurinha pessoal agora Que lá também tem um super presente A Elsa vai dirigir um pouco? Sobe Aqui na galera Piscina 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 Um Dois Três E... O que que foi? Crianças Vem aqui Vem aqui Tá bom O que que foi seu salva-vidas? Crianças Não podem entrar na piscina Sem a supervisão de um adulto E agora Henrique? Já sei Vamos chamar o papai? Vamos Papai Papai O que que foi meninos? Papai Papai O salva-vidas Falou que a gente não pode entrar Sem a supervisão de adulto Isso mesmo Tá bom meninos Vamos lá então? Vamos Piscina 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 Chegamos Vamos pular? Vamos Um, dois, três, três, três Já Vem, Lela Vem, Lela Vem, Lela É lá Vem, Lela Vem, 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 Vem Abertura Agora o aplauso nós três juntos Vamos Um, dois, três e... O que foi dessa vez? Vocês não podem pular na piscina É muito perigoso É verdade Vamos descer pela escada Vamos 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 Isso Vem, Lela Vem, Lela Olha que legal Crianças Olha que eu achei Opa Também quero Eu quero um peixe Eu quero essa Quero essa Uh, dois vãos Vão Sem pular, hein Sem pular Vamos nadar Vamos Uh, dois, três e... Uh, dois, três e... Eva Vão profundo Agora tem a surpresa Eita! 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 Tem sopresa! Tem sopresa! Sopresa! Eita! 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 Pessoal, vamos brincando aí que eu vou brincar aqui no cante um pouquinho, tá bom? Tá! Tá bom! Ô Helena, olha aqui o peixinho, o peixinho! Eita! 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 Dormir? Pedro, Tiago, João no barquinho Eu vou fazer xixi Xixi? Eu também tô com coquinho Bora fazer aqui mesmo? Vamos! Meninos, não podem fazer xixi na piscina Tem que fazer no banheiro Tá bom, né? Vamos no banheiro Vamos! O pai dormiu Deixou as meninas sozinhas na piscina Que perigo, não pode Cadê as crianças? O que foi, o que foi? Cadê seus filhos? Meus filhos estão aqui, ó Cadê meus filhos? Helena, Henrique! Helena, Henrique! Helena, Henrique! Cadê vocês? Helena, Henrique! Meu Deus, meus filhos! Moço, moço! Cadê meus filhos? Por favor, cadê meus filhos? Teus filhos estão no banheiro Tá errado? Eu não podia dormir não, né? Com certeza você não poderia ter dormido, hein? Que falta de responsabilidade, hein? Estão vindo ali agora, ali eles Graças a Deus! Crianças, como é que você sai assim sem me avisar? Mas você ainda vai dormindo! É verdade! Você tá errado, papai! É, crianças! O errado foi eu! Eu dormi e não podia, né? Vou brincar, então? Vamos! Pessoal, hoje a gente aprendeu Que é muito importante Seguir as regras de segurança Isso mesmo, gente! Não pode correr em volta da piscina Não pode pular na piscina Porque você pode se machucar E também não pode fazer regras de segurança É, e os papais também Ficar de olho nas crianças Não pode dormir, não é mesmo? É da piscina que o papai fez essa vez Nem quiser usar muito grande Joga! Aê! Joga a bola pra ele Muito bem! Pra cá, papai Que que tá quente a areia Joga! Pra lá, papai! Pra lá, papai! Corre pra lá! Caraca! Caraca! Tá quente a areia pra cá Vai lá, vai lá Pega a bola Ele tá com medo d'água Aê! Muito bem! Olha como o Marcos tá mancinho hoje E transparente Laura e Helena Vocês viram isso aqui Olha aqui Tá transparente Ó Tá bonita, não tá? E esse olho, Laura? Levei uma picada Levei uma picada Olha! Olha como tá lindo! Levei uma picada De pele longa aí Deixa eu ver Olha aqui Todinha! O vento não tá muito A nosso favor, não, né? Olha lá O vento traz a bola Vai, Gabriel! Chuta! Vai, Laurinha, Helena! Só não chuta o neném, Helena! É, chuta! Vai, Laurinha, Helena! Chuta o neném! Chuta o neném! Opa, opa, opa! Não foi nada Pronto! Pronto, pronto! Aconteceu, ó Cadê? Cadê a bola? A bola foi embora, Gabriel! Cadê? Ele tá atrás da bola Cadê a bola, Mãezinha? Cadê? Subiu a bola, papai O que que você tá fazendo aí? Olha lá, mostra Mostra o que que você tá fazendo Ó, ó, ó Lá, flando a mão Parabéns! Que legal! Vamos por aqui, ó Na sombra, velho Vamos pra dentro da sombra Oi, pessoal! Tudo bem? Oi! Oi! Quanto é que a gente tá? Na praia! Na praia! Agora sim, gente Depois do outro vídeo frustrado Do Gabriel na praia Esse aqui tá bem melhor, né? Hã? É lá! Tá, né? Bem melhor, né, Gabriel? Água! Água! Agora ele aceitou Que tem água e areia na praia, gente Básico, né? É só isso! Apenas! E daí Nós vamos fazer um vlog hoje aqui Melhor! É um vlog, né? E nós decidimos fazer Um buraco gigante na areia Já que o Gabriel Já aceitou Que tem areia e água na praia? Nós vamos fazer um buraco gigante No caso, eu estou aqui escalando Nosso engenheiro Meu sorte é o mesmo Já falei que a gente vai fazer Um buraco gigante na areia Na água não Na água eu faço um gordão pulo Na água Na areia Porque dá pra fazer bem ali, ó E a água tá tipo Marca mais mansinho É hoje? É agora? É agora ou não Não faz com sol, não 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 Quer dizer, tá Que bom, né? Gente, olha como é que calmaram hoje Sério, olha isso Tá lindo demais Tá muito, muito, muito transparente Pois é, todas aquelas conchas que eles já assumiram Não, pra onde que foram Pão de queixo? Deixa eu ver, mostra o que é o pão de queixo Você vai ensinar a fazer Vamos lá ensinar a fazer pão de queixo Bom, peraí Deixa eu fazer uma linda Mostra Mostra Como que faz pão de queixo, Helena? Ó, você precisa ter um pouquinho de areia molhada Um pouco de areia molhada Você mexe assim Depois você pega um pouquinho de areia fina Fila e seca Mas essa não é fina Fila e de lado Eu sei Eu sei Porque tem que ser seca Ah, entendi Não importa se é fina Daí você faz isso E lida com um beijo E também dá pra fazer como bomba Bomba? Feste Uau, que demais Olha os cabelos, tá lá Mãe, pega um mais Tá prendendo aqui Tá ventando um pouquinho na praia, não? Só um pouquinho, né? Ó lá, tá vendo Tá fazendo O agrimensor já veio Viu que era ali que é pra fazer Laura, olha o que eu achei aqui Meu Deus Até Laura chega Essa era a cuja que eu tava tentando pegar no mar Era? Vai lavar a mãozinha? Ó lá, o papai vai fazer um buracão gigante pra gente ir lá Vem, a gente vai pôr o guarda-sol lá daí A gente pode pôr o guarda-sol daí aqui pra eles, né, Júlio? Não Hã? Olha só essa concha Olha essa concha rosa Tá quebrada Que legal Quantos? Será que tá na época desses bichinhos aqui? Eles se enterraram muito rápido Você viu, Laura? Ali, 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 ó Ali, ó Nossa, tá cheio, Júlio Isso aqui as pessoas comem, gente Olha que cheio Ali, ó, quantos? Lá, ó, mais um Aqui, ó Aqui, ó Mais um Tá enterrando? Tá enterrando? Olha lá Olha lá Vamos ver se vai ter, tá? Ai, já foi Ali, ó Nossa, mas tem demais Tem muitos, olha aqui, ó Tem muitos, olha aqui, ó E é fechado É fechado, olha ali Mais um Ai, esse ali Tava fechinho, Júlio Dá prazer Nossa, sério Eu tô chocada Olha lá Ele se enterrando lá, ó Você viu? Olha Olha lá Ele se enterrando, Gabriel Luz Ali vai ter um se enterrando Aqui, ó Ele vai se enterrar Eles vão se enterrar Ali vai ter um se enterrando Tá difícil, hein, Júlio? Não sei Faz mais pra trás Então, assim, ó Não, faz mais pra trás Ah, o que é isso? Ai, eu não É que o negócio tá mesmo Dois pra acabar Não, então eu pego ele pra lá Gente, o nome desses bichinhos ali Esse aqui, ó Olha Um tatuinho Um tatuinho tá aqui Pega ele, papai Ah Não Ah 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 Não joga na água Pelo amor de Deus Aqui, ó Olha aí Um tatuinho, gente Olha lá Olha aqui Deixa ele Tá se enterrando Ah 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 Vou também Vou embora Vou também Vou molhar a água Olha, molha mais Olha os dois aqui, ó Ah 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 Cuidado que ele tá aqui, ó Tá Vai ver Vai vir a água Vai molhar ele E vai levar embora E o outro tá aqui, ó Ó Olha lá Eu te enterrei Ele te enterrou, ó Ó Olha lá Olha só Tem um tatuizão aqui, ó Tem? Ah Olha lá, o outro tá embora Aqui, ó Não é tatuí É concha Uhul Olha a nossa piscina Olha lá, papai Coliciça Nossa, a nossa piscina Olha ali, olha ali A nossa piscina é viva, né Olha isso A cara da Laura É viva a nossa piscina Olha lá Olha lá Olha lá os bichinhos Olha aqui E a gente tá fazendo as barreiras Ai, esse aqui tá quebrado, Júlio Eu vi o tacu desse daí Correndo Esse? Uhul Será que ele saiu daqui de dentro? Júlio, será que você quebrou sem querer? Esse aqui? Não Olha o helicóptero, ó Mas agora já deve ter desenterrado, né Vamos tirar os bichinhos assim, ó E jogar pra gente ver eles se enterrar? Pra gente ver se eles se enterram Vamos Olha Tem que fechar aqui a barreira aqui pra entrar mais alto Senão Nunca mesmo Mas é o maior buraco que a gente já fez, hein Dos últimos tempos Não é não? Você acha que não, Laura? O Júlio tá dentro, olha ali Hein, amor? Diz que não tão é o maior, Júlio Aumenta, né, Laura? Sim Aumenta Olha lá Olha a nossa piscina Quem tem uma super piscina na praia? Aaaaaaah Teca, 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 teca Os bichinhos fazendo teca, teca, teca Eles não se enterram assim Depois que eles saem da água É só quando molha eles Júlio falou assim Pronto, terminei Olha, tá gigante, hein, Júlio? Tá grande o buraco, ó Olha aqui, olha aqui Tá tudo certo aí, Júlio? Terminou o buraco Aí a Laura acabou de terminar Ela falou o quê? Faz um escorrega Vamos pôr mais água Vamos pôr mais água Tem que colocar mais água Pra ficar mais legal Mais água Mais água Escorrega Faz um escorrega Olha Agora sim, hein Faz tempo que a gente não tem um desse assim Uma piscina gigante assim, Laura Maior que eu acho que o papai já fez Cabe vocês três, olha aqui Entra aí, Helena e Laurinha Entra Olha lá Cabe os três Sai do cabelo, aí, Laura E a bola, pelo menos, não vai embora Olha a água Uhul Pai do ano Olha lá, olha lá Vem cá Não dá pro gramado, não, não Chuvinha de vermelho Gabriel, olha aqui Já, Já Futebol de sabão Não, futebol de sal Joga de sal Uhul Vai, cadê o futebol, meninas? Vai entrar água na nossa piscina Uhul Quase Quase Olha isso Ainda bem que a barreira do papai deus Uhul Deu muito certo Uhul Deu muito certo Muito A água bateu Olha só Ah, cadê ele? Aqui, ó Poxa, eu queria mostrar Aqui Olha ali, ele vai encerrar Quando ele tira a telinha daqui Ele vai se encerrar É, ele se empurra pra baixo Olha lá Ah, 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 ah Meu Deus Ah, tem um banho no meu celular Agora foi, né? Olha lá Aqui, ó Aqui, ó Poxa Ah, é, olha aqui, ó Vai, mole Olha isso Tá, você tá fazendo sombra, Júlio? É É você, mãe Olha, gente É uma lesminha Agora sim Arrasamos na filmagem National Geographic Olha aqui, mais É mexilhão, gente A gente come isso A Gerra e o Júlio Olha aqui A gente é muito Ah, ela come Ele é mexilhão, filha Você já comeu isso Ah Olha lá, o Gabriel Como é que é que a conchinha faz? Como é que é a cosquinha? Ele fugindo Adorei essa piscina Sério, arrasou, Júlio Foi a melhor dos últimos tempos Não foi? Obrigado Olha lá Não entra água Oh, sobe demais Sabe o que está faltando? Sombra 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 E os brinquedos Vamos ter brinquedos 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 Temos que pegar os brinquedos A Laura mais caiu Agora sim ficou bom Brinquedos Brinquedos Busca mais lá Vamos buscar mais Será que não? Será que não? Foi para fora ali então Muito duro? Tá bom Obrigado irmã Helena Muito bem Agora vai ficar top Agora sim A gente podia passar 24 horas Na piscina Na praia Deixa eu ver se você projetou direito Essa sombra aí Projetou Meu Deus Entrou água É bom que entra mais água Não fica vazia Nossa piscina Ficou muito bom Sério A razão O que é a Laura? Ainda está fazendo uma coisa Escorrega Não Está bom assim Escorrega Laura Para escorrega na piscina Aí o Júlio daqui Dois minutos fazendo escorrega Vai fazer escorrega Júlio? Ai o Júlio da piscina Está vendo que lindo Protege Laura Protege aí Laura Laura A Laura protegendo a onda Mas só aumentou Laura A piscina Olha aqui Helena Olha o tamanho da piscina Que o papai fez Essa vez Gente sério Está muito grande O tamanho da piscina Que o papai fez Essa vez Gente sério Está muito grande Após a cena do guarda-sol voando Está todo mundo bem Todo mundo passa bem Ninguém foi atingido Está tudo certo Graças a Deus Não é Helena No caso porque O guarda-sol Está só aqui Fui Eita Brincar nada Dá um sol O primeiro de frente do Gabriel O primeiro de frente do Gabriel Foi mesmo Aqui onde a Laura está Agora a Laura está aí Para o guarda-sol Olha Laura Se o guarda-sol Olha a piscina Olha a piscina Eu acho que passou por aqui Se o guarda-sol passar aqui Você agarra ele Olha Eu estou fazendo muito bem O carro virou um tatuí 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 Pega ele Gabriel Aê Já Você é o meu carro Você é o pezinho Você não gosta de areia Em cima do pé Pronto Pronto Assim neném O carro virou um tatuí 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 Está cheio aqui em volta Agora olha o nosso buraco Como está Mas ficou muito bom Eles brincaram muito já Vamos lá no mar Alguém pediu um carro carro Alguém pediu um carro carro Quem vai dar um banho no carro carro No mar Só espero que ele não jogue no mar Desse jeito Ainda bem que boia Nossa Está muito boa a água mesmo Alguém pediu a mão Está Tá 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 Beleza Está puxando Helena Está muito bom Está rasinho Abaixa e dá para anotar Olha Super rasinho Enfim Olha o carro Olha o carro Olha o carro Se joga no vulcão Se joga Helena Se joga Se joga Se joga Vai quero ver Não nadar aqui ó Peguei Peguei dentro da água De jeito mais Você vai malhar o cabelo Vamos ver Vamos ver Deixa eu ver A Helena Ae E a Laura A Laura é a mais tímida E a Helena A Helena Ela demora para se soltar Por causa da Laura Quando a gente fala assim Se solta Helena Aí ela sai Olha que gostoso filho Olha a onda 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 Ah Chegou Eu estou aqui de barreira para ele Olha a onda Olha a onda Olha o carro Segura Segura Ae Agora sim Pega o jacaré Laura Vai Dá para pegar um mini jacaré Ai Meu filho é um tatuí Que tatuí Laura Qualquer coisinha do chão agora é tatuí Ah 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 Quase Nessa ai vai Quase Olha a Helena A Helena A Helena É super aventureira A Laura Já é mais Qualquer morro Tem que vir mais para perto, Lau Essa ai Essa ai Essa ai Essa ai Ah 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 Que que é isso Ela não interessa Sei que é muito bom pessoal É coco Fala coco É coco É coco É coco Ó Mais gostoso Ai que gostoso Tá docinho Tá docinho Bebe Eu só estou ganhando Fica a bolinha Laurinha Tá docinho Tá docinho Tá docinho papai Eu não tô gostando de passar tudo mais Nem provou Tá docinho a água Olha a carinha dele Olha a carinha dele Sorrisinho Tá gostoso Pai vem com a gente Pai já vai Pai já vai Acabou ser o jogo Um Doce Vai Vamos pra praia Vamos abandonar a obra Olha a gente olha lá Bom dia Tudo bem pessoal Vem Laura Vamos Vamos Um portãozinho Pra Jane não fugir Tchau vó Ó Vamos ter que agilizar Porque ó Tá O tempo tá feio Né Sim Tem que ir rápido Se vocês querem brincar lá Gente Chegamos na praia Encontramos uma vaga Aqui na frente Vamos lá Marli Nós encontramos uma vaga aqui Só que nós primeiro Vamos numa loja Comprar uns negócios Pra brincar né Vamos lá então Ó Nós estamos indo lá na loja Olha uns negócios Que o Julio achou ontem Diz que era legal E a gente vai comprar Pra brincar na praia Chegamos Ó Julio A Helena já tá presa aqui ó Olha Olha Isso é legal hein Ai leva pra brincar Vocês vão conseguir Ah Podemos levar né Pra elas né Isso é legal Então segura aí Helena Vamos lá Vamos segurar aí Eu volto pra lá Qual era o outro negócio Ó esse que é legal Que que é isso? De jogar é Será que volta? Não esse não volta Esse joga um pro outro Eu entendo tudo Desses brinquedos Como deu pra perceber né Julio Olha o que que tem aqui Isso é peteca não é? É com a raqueta que você joga Mais um ponto pra Jéssica Sem saber nada né Esses aqui voltam? Não sei Vamos tentar Nossa olha tem uns diferentes Olha Pega uma pistolinha de água Ah não Esse não é de água Esse aqui é melhor né Tem um macaco Helena Ó Pistoleira Esse é de água Como é que é isso? Você puxa aqui Esse é mais fácil né Parece buraquinho Então esse Vamos levar esse Pra ver Vamos fazer burra na praia Que que vocês acham? Olha o sapinho aqui ó Pega o sapinho Ah mas esse aqui é uma bolhona De lá são várias bolinhas viu? É diferente E o macaco ó lá Então tá bom Tá uma bichada toda feita É uma floresta Não vamos levar aqui agora Caminhamos a vida gente Vocês não estão entendendo Eu achei que a loja era mais perto Mas ali é uma pena vir aqui Valeu? Valeu Mas seria bom você pegar o carro na volta agora Olha olha Daquele bolhão sabe Mas esse aqui não é legal Porque daí depois cai o cabo né Já era É isso É isso? Certo meninas? Vamos? Vamos lá Olha olha Estão indo carregadas pra praia Eu só quero isso Eu também Eu só quero isso aqui ó Que água de sabão Mica? Eu só quero isso Então vamos lá Suspira eu vou levar Do contrário como suspira Amor mas vocês não brincam na praia não amor Mas é pra eu comer Enquanto vocês brincam Ai que linda Vai correr na areia mamãe? Eu não você Eu vou ficar comendo suspira Olha onde que a gente tá indo gente Ó Aqui tem os pescadores Aí lá ó Tá vendo quanta gaivota lá? Eu vim pra essa praia desde quando eu era novinha Tá? Menor que a Laura Foi a 84 anos E eu sempre corria com as gaivotas Deve ser as mesmas Porque a senhora não nota um jovem hein Elas tiraram a máscara um pouquinho que tá vazio Vai Helena já vai correr Vai Corre com as gaivotas Olha lá uma já avisou Olha lá Elas dando o olho pra gaivota Olha lá Olha aqui gente A gaivota é pertinho Olha lá A gaivota é pertinho Vamos juntos pra ela tá com medo Olha lá ó Olha pertinho Ela tá comendo ó Peixe Ai não sei o que que é isso aqui Acho que é peixe Ai que nojo Ai que nojo Ela tá com medo Elas não tão com medo Júlio Na minha época elas corriam Dá tchau pros gaivotas Tchau gaivotas Vamos chegar bem pertinho mãe A Laura quer chegar bem pertinho Júlio Mas quanto mais perto a gente chega mais longe elas vão Elas vão voar Corre lá Corre 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 Olha lá O que é que ele volta Júlio Fala sério garotas Deixa nozes Deixa nozes Deixa nozes Vamos brinca na paz Vamos brinca na paz Vamo Vem Tá gelada Sério? Mais que ontem Júlio? Não acredito Vamos lá, nós vamos começar pelo que? Vamos testar esse aqui Vamos testar esse aqui que não está na embalagem Nossa, vai vir na minha cara Meu Deus Foi bem, joga Vai, joga para a Laura agora Joga para o papai, Laura Joga aqui para mim Você quer fazer bolha? Meu dedo está na pera não Agora deu certo O negócio veio lacrado, separado Vai, faz Testa o outro, vamos testar Olha, mais um em mim Nossa senhora Vai, neném Uau, olha as bolhonas que faz Faz um monte Enquanto isso eu vou testar o meu Quer um pedaço, Helena? É docinho, é marshmallow Prova É bom? Ai, eu juro perdeu o brinquedo Ai meu Deus Deu certo? Deu Pelo menos a bolinha deu, né Laura? Esse bumerangue só vai, né Júlio? Como é que é, vai? Explicação técnica Aqui o bumerangue tem a posição certa de jogar O vento O ângulo Eu não sei não Mas é um diferente do outro Espera aí, vamos mostrar Tem esse O que? Conseguiu, filha? A Laura conseguiu, meu Deus Júlio Vai, Laura, mostra como é que faz Vai Aê Ah, louco, Júlio Olha a posição Vai, Laura, a posição do vento Mostra pro seu pai como é que é Olha que eu quero ver Ô, Júlio Vai Júlio Júlio Você como bumeranguista Tá ruim, hein Continua fazendo vídeo mesmo E a Helena tá fazendo bolhas, né Helena? Nossa Quantas bolhas O do Júlio só vai Aqui, ó O do Júlio não volta Vai Competição Você versus a Laura Tá Laura lá no mesmo lugar e joga Mas voltou A Laura vai testar isso aí primeiro Vai, Laura Primeiro o amarelo lá Você primeiro Porque você é melhor que seu pai Vai Vamos ver Gente do céu Compre esse brinquedo Por favor Pra vocês da risada Mas tem que ter um pai Que não sabe jogar no berante Júlio Tem mais um Tem mais um Quer um pedacinho desse Que é, Tom Peraí, vai Meu Deus, Júlio Vai, Laura Você agora O vento O vento O vento Tá Esse Vai Gente Só tem uma coisa Vai, joga Melhor que você Papai é bom ou ruim No bumerangue, Lenda Rui A Laura é boa A Laura é boa Mas é que você tá jogando errado Vai, Laurinha Olha lá Nossa senhora Quase caiu Segura Mais um Vai testar Não, vocês tem que ficar mais perto Não é muito longe Pra eu conseguir Filmar vocês dois Vai Olha a desculpa do Júlio Vai Olha, Helena Helena Você vai lá e eixe de água Quem errar Você joga água Quem errar Tá bom Vai lá Já buzei o Júlio Você quer encher mais? Vai Ô, Mica É isso, Mica Ui, o bicho ilumi Vai, Helena Pega água Vai, Helena Ó, quem errar Agora vamos fazer a votação do melhor brinquedo Disquinho Aquele disquinho ali Ah, o disquinho é legal Ele vai e volta Pra uma pessoa certinho Bem legal brincar É bom e pode molhar, né Que ele tem essas coisinhas Esse também é legal Esse também é legal Agora o bumerangue não A bolha é legal É boa Mas o que as mais gostaram Qual foi? Guerra de água A Helena mais corre Que faz guerra, né O que eu aprovei mais Foram os doces Quer provar? É suspiro Deixa eu tirar o cabelo da frente Vai É bom também, Helena? Vai Uhul Pera aí, ó Deixa eu mostrar Vocês fizeram uma outra pista Mais radical ainda Pera Olha, não joga ainda Deixa eu filmar a pista Ó, vou explicar Como é que é a pista Meu Deus Como é que é a pista, Laurinha? É assim Ah Pula lá Passa os tubos Sobe aqui na rampa Desce de novo E vou testar agora Vai, quero ver Agora vai ser o 3 Vai 1, 2, 3 e já 1, 2, 3 e já Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Hoje nós estamos aqui com esse cenário lindo e maravilhoso Que é a praia, e a Laura, e a Helena A Helena é milanesa A Helena é milanesa E nós viemos fazer um vídeo super divertido aqui Nós vamos fazer o que, Júlio? O que? Vamos testar nossos dotes artísticos Nós quem? Você, e eu E a Laura também, né Laura? Até a Helena, né Helena? Você também? Ah, que agogelada Então vai, nós vamos fazer esculturas na areia Então já deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal E segue a gente nas nossas redes sociais Acabamos de perder alguma coisa aqui Perdemos o que? Oh, maravilha, hein? Quase perdemos mesmo Quase perdemos, né? Então vamos começar nossas esculturas Mas quem vai ser o primeiro? O Júlio Por que eu? É porque eu escolhi Certo Tá bom Então vamos lá, o que é pra fazer? Um quadrato? Não Uma escultura, uma competição E vocês vão votar Vai deixar aí nos comentários Quem vai fazer a escultura melhor Eu... Ah, fazer alguma coisa É, aleatório É, aleatório Você vai ter que falar o que você vai fazer primeiro Eu vou fazer um castelo aí bonito, não? Tá bom, então faça um castelo Laura, você vai fazer o que? A Laura tá na competição Um rabo de sereia Um rabo de sereia? Mas em você mesmo ou não? Não, na Helena Na Helena? Helena, você vai ajudar a sua irmã? Vai virar uma sereia, Helena? Você vai virar uma sereia, Helena? Vai? Então tá E eu? Você vai fazer o castelo Ela é a sereia É a estrela do mar Me desafia Oh, me desafia a fazer uma estrela do mar O senhor vai fazer um castelo Eu vou fazer uma estrela do mar E a Laura vai fazer uma sereia Então vamos lá Mostra toda a sua técnica, Júlio De retroescavadeira Olha, mas você veio aqui E se deu bem, Júlio Por quê? Você já pegou o morro, né? É claro Tem que fazer um castelo top, hein? Castelo mais ou menos não conta Ó, vem cá Vocês vão ter que votar também A Helena vai votar, né, Helena? Helena, você vai votar no castelo Ou na estrela do mar Ou na sereia Eu vou votar em tudo Vai votar em tudo Não, primeiro você tem que ver Como é que tá ficando, ué Júlio Homem Como é que era? Mulheres de areia Olha lá O povo aqui me chama de Idalu A Laura vai ganhar, eu acho Quer dizer, eu vou ganhar Vou torcer pra mim Conta aí, engenheiro O que você tá fazendo aí? Calma, aqui a torre A primeira torre Isso E a fossa É a fossa É a fossa não É o fosso A fossa Pra vocês verem como a gente é Sabe tudo de engenharia De construção, né, Júlio? Tamo por dentro Tamo sabendo tudo Ih, mas não pode usar materiais É só com a mão Não Pode usar materiais, Laura? Pode Olha aqui Pode? Pode Tá bom, a Laura é a juíza Então eu perguntei se podia pra Laura Ela disse que pode Então ela é a juíza Então pode Olha, não acredito Mas é forte Gente, tô achando, Laura Que a gente tá perdida Laura A cara da Laura confiante ali, ó A janela Conta aí nos comentários Se vocês já fizeram esculturas na areia E se ficou tão feia Se ficou tão ruim Enquanto tá do Júlio Olha Ainda não tá do jeito que eu quero Não Olha a ponte do castelo dele É um chinelo Não, chinelo É asfalto Ai, asfalto Entendi Helena É uma ponte É uma ponte? E a ponte é o quê? É um chinelo ou asfalto? Ó Tô dando um bumerangue E o último Só serve pra voar Essa é pra tudo Ai, ai, ai Júlio, ó Então agora eu não vou mostrar mais Pera aí Quando tiver pronto Quando tiver pronto eu mostro Combinado? Combinado Tá Deu dois segundos na última filmagem Que eu fiz que eu filmar quando terminasse E já tava pronto Então pronto, ó Vamos filmar com detalhes Tem o fosso A entrada As janelas As pessoas vão morrer meio sufocadas Porque só tem janela na frente Mas tudo bem Mas também você que tá vendo É É Ali em cima tem uma porta apenas E umas bandeiras Estilizadas É Gente, então O castelo do Júlio É esse Agora quem é a próxima A fazer? Eu ou você, Laurinha? Você? Ela é a juíza Ela que manda Então vai Vai, Helena Não fuja a sereia Agora é você Senta lá Arruma Não pode ajudar É só a Laura Sozinha pra fazer Vai lá Não pode votar pela criança É pela escultura Hein, Júlio? Senão nós vamos perder Pronto, Júlio Tá bom Já jogou a orelha Tá Ah, então tá Pronto Agora Começou, Laurinha Tá valendo, tá? Tá Você tem que Cumprir Tem que tá pesado Você tem que cumprir Com a sua Sua meta Sua meta Que é uma sereia Olha lá Júlio, aconteceu apenas um desastre ali Eu fui filmar Você me trollou ali, né? Acabei de cair aqui, ó Pisei aqui assim, ó Não, meu castelo é forte Ele derrubou o castelo Quase caí no castelo No posto do castelo Ó, Laura Olha a Laura Olha essa escultura da Laura Olha aqui, Helena Quase uma sereia, hein? Hã? Já vai votando O que vocês preferem? Eu posso mexer, mas não dá pra ver Não, não pode Já fez, já fez Eu tenho vantagem Porque eu sou a última a fazer Ah, esperta Mas não fui eu que escolhi Então, ó Vamos lá Já vai votando Eu porque Não foi eu que escolhi Eu te pusei primeiro Então já vai votando Se vocês preferem o castelo Ou a sereia da Laura O castelo do Júlio Ou a sereia da Laura Tem o meu ainda, hein? Ai, tá muito pesado Tá muito pesado? E aí, Laura? Tá pronto ou falta mais algum acabamento? Não, tá mais um acabamento E bom que o mar tomara que não suba, né? Porque Vamos ver se esse castelo é forte mesmo Olha que linda Nossa Carada, Helena Você virou uma sereia Olha aí, gente Vocês já Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no da Laura Do Júlio Do castelo Vocês já fizeram Uma escultura tão linda assim? Não, né, Júlio? Ficou bonito Parabéns, meninas Ficaram lindos Uau Agora temos o castelo A sereia E falta o quê? A estrela do mar Então Vou fazer aqui Ah, eu não sei nem por onde começar Mas beleza Tem que fazer uma estrela do mar? Isso Vai Amor, é a estrela, não o castelo, não, viu? Primeiro tem que juntar areia Nossa Você está juntando areia? É Uma semana depois Para que a minha estrela vai ficar boa O que você acha, Laurinha? E aí, Nika? Qual que você gostou mais que tem agora? Porque você não viu minha estrela ainda Vai lá, Bob Esponja O que você gostou, pessoal? Você é de todos Todos, filha? E você, Laurinha? Gente, por que me deram uma estrela? Eu não sei fazer estrela nem no papel Olha o castelo Que lindo, olha Olha que castelo lindo, gente Olha que sereia linda Que sereia linda Agora a estrela Não sei não, hein? Não está pronta ainda Calma E eu vou aproveitar e vou fazer uma coxa Aonde? Cuidado para trabalhar a mamãe, então Tá Bom A minha estrela, o formato está pronto Agora eu vou fazer os detalhes, tá? Se tiver detalhes Então eu vou procurar coisas para fazer detalhes também Ai, que fofa Eu vou desenhar um monte de bolinha na minha estrela Muito criativo, mamãe Oi, mas não tem muito o que fazer Meu castelo tem bandeiras Seu castelo não vive no mar O mar vive em volta dele Estrela do mar Estrela do mar E castelo do mar Muito bem Ó, vocês vão ter que me dar O voto pelo esforço que eu estou fazendo aqui, gente Olha quanta bolinha eu fiz aqui Ó Você deixou ela lisinha para depois Deixar ela toda cheia de buraco, entendi É, que primeiro o artista tem que fazer o negócio Ah, então tá bom Então termina e a gente já volta para mostrar Bom, gente, vamos lá Lembrando que estrela do mar não é algo perfeito, né? A minha estrela do mar está assim Ó Faltou uma bolinha aqui, ó Aí, pronto Agora sim, ó A sereia A sereia do mar, gente A areia moleque e concha Ah E o castelo A sereia de princesa, na pele da fera Então agora vocês vão ter que votar Estrela do mar Sereia O resultado da votação O resultado da votação, quem será que ganhou E o ganhador foi... Obrigado, obrigada A sereia Que lindas Realmente foi a que ficou mais bonita, né? Não tem jeito, né, gente? Ai, bonitinhas Uhul Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar muito like Se inscrever no canal E seguir a gente nas nossas redes sociais E quando vocês estiverem na praia Faz esse vídeo Faz esse vídeo Mostra lá no Instagram o resultado E marca a gente Que a gente vai adorar ver, né, Júlio? Isso aí Faz mais cultura Mas faz um castelo melhor que o do Júlio Super beijo Até o próximo vídeo E tchau Dá tchau Tchau Tchau